O Código de Defesa do Consumidor dá ao comprador o direito de arrependimento de uma compra, onde no prazo de sete dias o consumidor poderá desistir da compra. O benefício existe na compra presencial e online. Compras feitas que não são por meios físicos, em lojas, que são através de online, por WhatsApp, por e-mail, o consumidor tem direito de arrependimento em sete dias. Esse arrependimento dele é por livre e espontânea vontade. Não necessita que o produto esteja viciado ou com algum problema. Se ele simplesmente chegou o produto lá e ele não gostou, ele tem esse livre arbito de poder pedir a troca desse produto em sete dias. Em relação às lojas físicas, o CDC, ele é claro em dizer que não existe obrigatoriedade de uma loja física do produto ser trocado em sete dias. Isso geralmente, mas geralmente as lojas, por bem entender o seu cliente, por dar um atendimento digno àquele cliente, eles procuram fazer essa troca em sete dias, mas assim, as lojas físicas não têm essa obrigação de fazer essa troca em sete dias. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, prevê que o fornecedor tem um prazo de 30 dias para consertar ou trocar o produto com defeito. A regra vale para bens duráveis ou não. Ou seja, o enquadramento da lei é o mesmo para móveis, roupas, calçados e eletrônicos. Esses defeitos, esses vícios eram ocultos no momento da compra. Se o consumidor não tinha como observar que aquele produto estava danificado, ele não tinha uma boa qualidade. Digamos um sapato que quebra logo o primeiro uso por culpa do produto. Uma televisão que no momento de ligar não funciona, um eletrodoméstico, esse consumidor, sendo produtos duráveis ou não, a loja tem até 30 dias para procurar dar uma solução sobre aquele defeito. Se a loja não der essa solução em 30 dias, ela pode estornar o pedido, o dinheiro do cliente, ela pode trocar, ela pode fazer um abatimento sobre aquele produto, proporcional sobre aquela compra. Compras online demandam de alguns cuidados. Acompanhe as dicas do Dr. Paulo Gaia para não ter problemas nas suas compras online. O consumidor, no momento que ele está fazendo a compra online, ele tem que procurar saber se aquele site é seguro, se ele te traz mecanismo de tu ter uma compra segura. E no momento, caso você precise haver uma troca, é necessário que você observe se aquele site tem meios de atendimento ao consumidor pós compra. Se ele tem um saque, se ele tem um local físico para fazer essa troca, se ele tem um número de WhatsApp ou de telefone que você possa entrar em contato para fazer essa troca. Caso o consumidor não consiga entrar em consenso com a loja, veja como a situação pode ser sanada. O procedimento em caso de não obtenção de troca, de não proceder com aquela troca, ele pode ir fazer uma denúncia no PROCON, ou então ele pode entrar num site consumidor.gov, fazer uma reclamação lá, que a loja vai ter um período para poder lhe dar uma resposta dentro daquele site. Caso através desses meios extrajudiciais você não consiga a troca, recomendamos que você procure o advogado, a defensoria pública, para através dos meios judiciais conseguir essa troca. O PROCON é o órgão que realiza a defesa e a proteção do consumidor no Brasil. Infelizmente, os cametaenses não contam com o órgão no município. Mas ainda assim, o consumidor pode recorrer ao atendimento remoto no site consumidor.gov e também requerer seus direitos através de um advogado ou na defensoria, ou também na comissão de direitos do consumidor na OAB. O consumidor, através do CDC, ele tem diversos direitos que você deve sempre observar para garantir que o comércio e a população sejam tratados de forma digna.